Oi, que óbvio? Um assalto, mãe. Um assalto, filha? Isso foi. Alô, onde você tá, filha? Eu vou te buscar. Alô? Filha? Oi, alô? Oi. Oi, olha só, fica calma. Sai de perto aí de todo mundo pra me conversar com a senhora. Eu não quero que você transpareça o problema pra ninguém, tá ouvindo? Fala pra sozinha em casa, fala. Olha só, fica calma, eu não quero machucar tua guria. Eu só quero conversar com a senhora na garantia que você não vai envolver ninguém, nem vai envolver a polícia. Tudo bem? Tudo bem, eu tô sozinha. Onde é que ela tá que eu vou buscar? Olha só, a senhora me promete que não vai deixar ninguém ficar sabendo e nem vai chamar a polícia. Eu tô sozinha em casa. Olha só, a senhora, ela tá dentro do meu carro, tá sob o meu poder e o poder da minha quadrilha. Eu só deixei ela ligar pra senhora, que ela me falou que a senhora é uma mulher de palavra, que não vai envolver ninguém, certo? Certo. Olha só, a senhora, eu quero dinheiro pra me soltar ela daqui com vida. A senhora paga ou eu posso matar ela agora? Pode matar, meu amor. A minha filha tem dois meses de idade e tá mamando no meu peito. Deixa eu mamar também? Pode matar. A minha filha tá mamando no meu peito agora, que ela tem dois meses de idade. Deixa eu mamar no seu peito, tá? Tá mamando no meu peito agora, vai, puxar tua cadeia, serena e para de passar troca pros outros. É maluco. Tá bom, boa tarde, tá? Desculpa aí, tá? Boa tarde, boa tarde. Calma o tio. Desculpa, tá? Não faz. Tenta a tua que é a tua da minha. Tá bom, tá bom. Fica na paz. Fica com Deus. Também. Fica com Deus. Fica com Deus.